Bom dia, hoje a gente vai para Maragogi e São Miguel dos Milagres De Maceió até lá, até Maragogi, que a gente vai primeiro, dá mais ou menos duas horinhas E a gente vai mostrar toda a viagem para vocês, certo? Maragogi e São Miguel dos Milagres Maragogi e São Miguel dos Milagres Quando a gente está mais na parte das piscinas naturais mesmo, os piscinas eles nadam juntos É muito lindo e quando mergulha com o cilindro lá embaixo, você vê tudo Vê muito mais diferente, vê coral, é lindo demais Chegamos, vidros intactos, tudo lindo Catraia de Antônio Não é normal, olha isso Olha essa cor de água, isso não é normal Não existe A gente vai tirar foto ali nas redes Mas tudo aqui eles cobram, é 5 reais o casal para tirar foto Então já que você está aqui, quer um peito para quem está cagado A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres, já tolamos o carro E tudo isso para tentar achar a igrejinha do Whindersson Nunes que ele casou A gente chegou aqui agora E vou mostrar um pouquinho dela para vocês A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres A gente chegou agora em São Miguel dos Milagres Tchau.